Esse aqui que dá tristeza o bichinho olhando pra gente, eles olhando pra gente E aí meus meninos que hoje querem ir embora gente, comigo gente, isso aqui dá tristeza gente Ó o outro comendo ali, tá, o pretinho ele tá todo sujo, cheio de carrapicho O bichinho tá, o pelo dele tá todo doinho pra pegar Ele dá dó demais esses meninos, dá dó gente, dá dó demais gente Ó, essa cidade aqui não sei o que acontece não gente Eu acho que só eu mesmo que fico na rua, entendeu, cuidando dos cachorros de rua, entendeu Só eu É, tem alguns aqui que pega né, tem uma pequena onga aqui né E Que ela cuida com os cachorros, mas Nunca vi o carro dele não, por aí não, andando não, entendeu E é mesmo coitoso Nunca vi Deparei com eles não E eu também nunca vi protetor independente na rua também não gente Parece que é só eu nessa cidade, entendeu E é por isso que eu peço o apoio de todos vocês aí, entendeu No canal E, pra ajudar, pra compartilhar, curtir, entendeu Fazer doações aí, porque a gente precisa de doações também gente, né Eu, 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 me desloco meu carro com um lado pro outro, entendeu A gente precisa de fundo também gente Cuidar dos cachorros Pra tratamento e outras coisas a mais, né Então é, é triste demais gente, ó Esses cachorros aqui eu podia levar tudo pra uma chácara agora, pra um abrigo, né Se eu tivesse um local pra colocar aí, eles levaram tudinho Ia pegando de um por um, dois em dois, ou três em três, né Dependendo da forma de eles se adaptarem comigo, né E o carro, né Então é isso aí, tá bom Deus abençoe a todos Olha aí, ó A tristeza, o bichinho parou na frente do carro Querem doer, olha o outro aqui Ô, meu Deus do céu Dá dó demais esses bichinhos Dá dó, gente Dá dó demais Doido pra ir embora com o papai, né Doutinho, gente Bichinho olhando o seu visor, ó Dá dó demais, gente Olha aí, ó Olha o tamanho desse filotinho na rua, ó Filotinho pequenininho, ó Tá vendo Muito pequeno o filotinho